Bom, boa tarde. Obrigada, Fabrício, a parte dessa participação. Muito obrigado, Juliana. É um prazer estar aqui conversando com vocês presencialmente e online. Eu queria começar agradecendo vocês pela presença, mas principalmente a Juliana e a Ângela pela parceria. Eu estou aqui na FGP agora, não sei se não, como visitante por um período de três semanas. E o período que antecedeu essa experiência agora de três semanas foi marcado por muita ajuda e parceria da Juliana e da Ângela. Então, eu queria fazer esse agradecimento para o público e dizer que a Ângela, como minha supervisora aqui no estágio, uma pesquisa do pesquisa, tem me ajudado muito com a pesquisa e me dado super umas dicas. Obrigada. Eu vou me apresentar um pouquinho rapidamente. Eu fiz a minha graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal de Santa Maria e depois mestrado e doutorado no CPDA, que é o Programa de Pós-Grupação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E eu cheguei nesse tema por conta da minha participação como pesquisador em um projeto de pesquisa coordenado pela professora Eliane Medeiros, sobre repressão no campo do estado do Rio de Janeiro, que foi um projeto voltado a subsidiar os trabalhos da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro. E isso foi em 2015 e 2016. E nesse sentido, por conta desse projeto, eu participei também da chamada Comissão Camponesa da Verdade, que foi criada em 2012 pelos movimentos sociais do campo para subsidiar a Comissão Nacional da Verdade nos temas relacionados à violência no campo. E por conta da minha participação até hoje na Comissão Camponesa da Verdade, eu me engajei nesse tema da repressão, da publicidade e da responsabilidade empresarial nas violações de direitos humanos. Então, é sobre isso que eu vou falar um pouquinho hoje aqui com vocês. Então, sobre a responsabilização, os esforços de responsabilização de empresas por violações de direitos humanos durante a ditadura. Então, eu começo com um breve histórico, depois eu vou passar a analisar dois casos específicos. O da Josapar, que é a Joaquim Oliveira Participações, que é um caso que está sendo analisado pela Comissão Camponesa da Verdade. E depois, o caso da Light Barra Brastão, que é a atual do Rio de Janeiro. Depois eu vou falar mais sobre esses casos específicamente, só para vocês saberem a estrutura da apresentação. Então, falando um pouquinho do histórico, no início do período da transição democrática, os movimentos de direitos humanos, principalmente os movimentos familiares de presos políticos ou de ex-presos políticos, focavam muito a sua atuação em responsabilizar o Estado, os agentes estatais, por violações de direitos humanos. Porque naquele momento era o ator principal que cometeu mais violações. E aí, nas comissões de reparação que foram criadas em 1995 e 2002, de modo de separar e simples, não se prevê reparação para casos de violações cometidas por agentes privados. Tem que ter a participação direta do Estado para que a reparação seja aprovada. Caso contrário, não é aprovada. Aí, então, o primeiro passo significativo no processo de responsabilização, pelo menos do ponto de vista simbólico, a empresas, começou com o processo de criação e trabalho da Comissão Nacional da Verdade, que foi criada em 2011, começou no trabalho em 2012, e no ano seguinte, então, se criou esse GT, Grupo de Trabalho, sobre Trabalhadores e Movimentos Sindicais. Repressão e Ditadura. Ditadura e Repressão contra Trabalhadores e o Movimento Sindical, o Granto, a ditadura. E foi um GT coordenado pela Rosa Cardoso, que é uma tradição nacional aliada no movimento dos trabalhadores advogados. E, por conta desse GT, se criou, o relatório final inseriu um capítulo sobre a participação de empresas, a responsabilidade de empresas na violação de direitos humanos. Então, esse capítulo, que foi publicado em 2012, ele deu um gás e uma legitimidade a esse tema, uma legitimidade maior que já existia. E aí, esse capítulo, ele foi escrito por diversos pesquisadores, incluindo o Pedro Campos, o Demião, o Renato Lemos, que é um grupo, um grupo, né, que está sediado na URJ, que se chama Empresaria de Ditadura, que teve uma participação importante na escrita desse relatório. E aí, uma das principais, um dos principais desdobramentos desse relatório, da inserção, desse capítulo final, foi a mobilização dos trabalhadores, da Popswag, especificamente, eles criaram uma associação. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas na legenda, na foto, tem o nome da associação, que foi criada pelos trabalhadores da Light, que se chama Associação Heinrich Lash, que é, que foi um trabalhador da Volkswagen, que foi preso e torturado, foi preso nas dependências da fábrica. Então, é uma homenagem a esse trabalhador. E aí, então, a partir da mobilização desses trabalhadores, o Ministério Público Federal, o Ministério Público de São Paulo, Estadual de São Paulo e o Ministério Público do Trabalho, cada um deles iniciou um inquérito, uma investigação, para identificar quais foram as violações cometidas diretamente pela Volkswagen. E aí, nesse meio tempo, a própria Volkswagen também contratou um pesquisador, um historiador, de lá da Alemanha, para fazer uma pesquisa interna. E ambos chegaram à conclusão de que, sim, a empresa foi responsável direta por violações, né? Entregar nomes de funcionários que eram sindicalistas e por permitir a prisão e a tortura de funcionários nas evidências da própria. Então, a investigação começou em 2015 e o termo de ajustamento de conduta foi assinado em 2020, então, cinco anos antes. Demorou bastante até essa investigação se concluir, se concluir. E uma coisa importante sobre isso é que o resultado final de ser interno de ajustamento de conduta é o melhor desfecho para ambas as partes, tanto para o lado dos trabalhadores como para o lado da empresa. E a empresa evita manchar a sua reputação mais do que já está manchada e para os trabalhadores também evita o desgaste, ter que entrar num processo judicial, porque toda essa investigação que chega no TAC ela é prévia a um processo judicial. Nesse caso, não houve judicialização. E aí, então, a principal conclusão do termo é que a empresa se propôs a destinar 36,3 milhões de reais para reparação e promoção de atividades de direitos humanos. E aí, então, a maior parte desse recurso foi destinado para essa associação dos trabalhadores e aí teve até uma disputa em termos de o que poderia ser feito com esse recurso, né? A associação dos trabalhadores reivindicava que fosse criada um centro de memória. Isso era o mais importante para eles. Mas acabou que o acordo foi que a empresa decidiu fazer uma doação e não uma reparação. Isso, depois a gente pode conversar mais sobre esse disputa de tecnologia. Então, para a indenização desses trabalhadores atingidos por essas violências. E aí, uma parte bem menor, 2 milhões desses 36 foi destinado para o CAF. Na verdade, 4,5 para o CAF como um todo, mas desses 4,5, 2,5 para o CAF fazer os trabalhos de investigação da Palavra do Perú e outras atividades. E 2 milhões para financiar outros projetos de pesquisa sobre outras empresas que eventualmente tenham colaborado e cometido violações de direitos humanos diretamente. Então, o CAF em parceria com o Ministério Público selecionou uma lista de empresas das quais já se tinha alguma evidência de publicidade com a ditadura e lançou esse edital em agosto, se não me engano, de 2021 chamando pesquisadores que tivessem interesse em fazer pesquisas sobre o interesse de edital. Então, no edital já tinha essa lista de empresas, nove empresas e uma empresa que foi não indicada, mas aí, então, o pesquisador ou a pesquisadora que quisesse concorrer a essa vaga poderia sugerir uma empresa. e aí, então, foi selecionada a empresa que fabricaram de papel para cursos em atuação principalmente do Espírito Santo. E, então, a Josapar é a empresa que a Comissão Camponês na verdade submeteu um curso, submeteu um projeto para analisar. uma pessoa que eu faço questão de realçar o papel dela nesse processo é o Genei Viana. O Genei Viana, ele foi, ele é um tradicional, histórico, militante por direitos humanos. Ele foi militante da Lua Carvado durante a ditadura, ele ficou anos e anos preso, ele foi um dos militantes que mais tempo ficou preso e durante a rede de organização ele atuou até hoje na luta por memória da justiça. E não só por memória da justiça, mas principalmente para populações rurais. Ele publicou um livro chamado Camponeses Mortos Desaparecidos Excluídos da Justiça e da Justiça. E ele é um entusiasta da Comissão Japonesa da Pertá. Então ele foi a pessoa que sugeriu que a Comissão Japonesa propusesse esse projeto para esse edital. Então essa investigação agora está em andamento pela Comissão Japonesa e trata então desse caso de conflitos fundiários nessa região do Guamá, do Nordeste do Pará. Então aqui dá para ver aqui, não sei se vocês conseguem ler, é o Maranhão. Então toda essa região aqui que faz de pisa o Maranhão no Nordeste do Pará, que é o mar. Você é no Atlântico. Esses pontinhos aqui barcam as áreas onde teve mais conflitos. E aqui onde teve portas. Esse conflito ele teve, ele foi conhecido por diferentes nomes, né? conflitos da gleba se dá par, porque antes de a Josapar assumir, se chamava, a empresa anterior que faliu se chamava se dá par. Ele é conhecido também como guerrilha do Quintino, porque Quintino foi o líder camponês que organizou os camponeses a resistir, né? E aí a guerrilha porque tinha táticas mesmo de guerrilha. ou guerrilha camponesa do Guamá, essa expressão é uma expressão do Junem, que caracteriza o conflito com o guerrilha camponesa do Guamá. E aí o conflito se deu principalmente porque a empresa chegou na área, né? A Junapar que assumiu as terras e começou a pressionar os camponeses a sair das terras. E uma das principais intenções era explorar o território para a mineração, principalmente em termos de mineração do Guamá. E aí então, desde o projeto começou de fato em dezembro de 2021 e de lá até aqui foram identificados 24 casos de assassinatos, 9 deles cometidos por agentes privados, 11 por agentes estatais, um caso de assassinato em conjunto de projetos privados estatais e 3 sem informação até o momento. 21 casos de tortura, 23 casos de ameaça de morte, 2 casos de estupro e aqui a gente está usando a palavra estupro por uma questão de posicionamento político, porque a palavra estupro pode ter diferentes significados e a gente está usando a palavra com uma definição de estupro. O que os documentos relatam é de que uma situação de pistoleiros invadindo uma casa de família camponesa, os pistoleiros estão abalpados e comendo serviços sexuais com a filha camponês. só para fazer essa ressalva de que não se tratou de um estupro do ponto de vista de uma relação sexual violenta que teve até o final, mas que do ponto de vista do direito pode se enquadrar. Quatro tentativas de assassinato e sete casos de sequestro e cárcere privado. Essas informações a gente ainda está trabalhando, então, os números podem aumentar, porque a gente ainda está desenvolvendo isso. Na verdade, a pesquisa está no começo. As fontes que a gente está usando são entrevistas com pessoas que viveram conflito, o acervo da Comissão Pastoral da Terra, o acervo do jornalista Paulo Ferreira, que foi um jornalista do jornal O Liberal, que entrevistou o Quintino, o principal líder, documentos do Arquivo Nacional da Justiça Militar, da Junta Comercial e do DOPS do Pará. Isso é um ponto importante, porque os documentos DOPS do Pará não estão disponíveis para o público, mas a professora Benize, que faz parte do Benize Rodrigues, que é pesquisadora, professora da Universidade Estadual do Pará, faz parte da pesquisa, ela conseguiu acesso aos documentos do DOPS, mas tem tido alguma dificuldade em digitalizar e ter acesso aos arquivos computadores, só para relatar um pouquinho das dificuldades. Então, já entrando no slide das dificuldades, a principal ou uma das principais é provar a vinculação direta entre esses diagnósticos ou bistoleiros com a Josapar, porque, às vezes, alguns diagnósticos eram contratados por outras empresas. E aí, isso tem a ver com a segunda dificuldade, na verdade, a terceira, que é compreender a responsabilidade de cada empresa, porque a Josapar, ela é um grupo, um grupo que inclui várias empresas. Essa lista enorme de empresas está aqui nesse slide. Então, é uma complexidade grande de atores atuando ao mesmo tempo, no mesmo lugar, e, então, a dificuldade é mapear onde que cada ator está atuando e qual a responsabilidade de cada um. E, por fim, identificar a responsabilidade de cada em ações conjuntas, entre agentes públicos e privados, em uma situação em que vai o policial e o pistoleiro juntos, qual é a responsabilidade de cada um nesse processo? E, às vezes, o policial está lá sem mandato, aí, a pergunta é, nesse caso, ele vai ser sem mandato e fora do horário de trabalho? então, vai ser considerado um ator público ou privado? Quem efetivamente atirou? Quem efetivamente passou a mão ou estruturou a moça? Quem efetivamente torturou? Tudo isso, então, é um desafio que, às vezes, os documentos não estão no ponto. Quanto tempo você falou Ah, eu já estou passando para o último caso, que é o caso da Light Brasil. Então, eu já mencionei um pouquinho do histórico, né? Então, só para contextualizar o porquê que eu estou ajudando essa empresa. No caso da Jusapar, eu estou participando do projeto como um integrante da Comissão Camponesa, que esse projeto, então, está sendo conduzido por uma equipe grande, quase 20 ou mais de 20 pessoas. Esse aqui, esse projeto da Light Tax Camp, é um projeto que eu comecei por conta própria, sem financiamento do CAF, da Unifest, com financiamento da Universidade Politécnica Quanten, que é um que eu estou popular. Então, eu tenho ajudas de dois bolsistas estudantes, mas, não é um projeto vinculado à Comissão Camponesa, não é um projeto em que a Comissão Camponesa esteja engajada como um todo, né? Então, só para vocês saberem um pouquinho da história, ela foi fundada em 1899, lá no Canadá, e teve esse nome, Brazilian Traction Climate Power, mas era conhecida como Light, ali eu traduzi muito por engano, desculpa. Então, por vários anos, a Light foi o maior investimento internacional no Brasil e um dos maiores investimentos do Canadá no exterior, então, não se trata de uma empresa qualquer. E aí, em 69, a Brazilian Traction Life Empower mudou de nome para Brascam, significa Brasil-Canadá, e aí, a Light continuou como uma subsidiária da Brascam. Por ser, então, essa grande empresa internacional no Brasil, ela era chamada pelos críticos de povo canadense, porque a empresa tinha atuação em várias áreas da atividade econômica, eletricidade, telefonia, transportes, fabricação de cerveja, mineração, então, de tantos tentáculos, parecia um pouco. Bancos, criação de gado, era coisa realmente enorme. e aí, depois, ela foi vendida em 79, e depois ainda privatizada. E, depois, depois, a Brascam, que já não tinha mais a Light, mudou de nome e hoje se chama Buffett. É sediada, continua sendo sediada lá em Toronto, e hoje atua mais na área de especulação financeira, investimentos, nessa área. Por exemplo, agora, no Brasil, eles estão comprando muita terra. E tem, inclusive, um conflito lá no Mato Grosso com o povo Kayabi, que é o povo que está reivindicando e o povo Kayabi também para ver como que as coisas continuam. E, então, de onde que eu estou partindo para trabalhar a responsabilidade da Light ou da Brascam nas violações. O primeiro ponto de partida é o próprio relatório da Comissão Nacional da Verdade, que inclui a Light e a Brascam, que depois de 1969 são consideradas duas empresas diferentes no apoio à ditadura. O primeiro ponto é o apoio financeiro dado pela Light ao IPs, que era o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que foi um dos maiores, não o maior, mas foi, teve um papel fundamental na articulação política do golpe do golpe de 64. O Antônio Galotti, depois que eu falo mais sobre ele, ele autorizou a Light a transferir para o IPs, no preço de 64, 200 mil cruzeiros por mês para financiar o IPs. Então, aqui a gente tem uma evidência clara de apoio a o que veio a ser o bom. E o relatório da CNV aponta, inclui, bem, a Light na lista das empresas que apoiaram financeiramente a UBAN, a UBAN, a UBAN, evidências que detalhem esse apoio tanto ao IPs como à UBAN. E aí, as primeiras evidências, ou melhor, em termos de pontos para exploração, né, com vista das perguntas, é o fato de que, depois do golpe, a Light aumentou exponencialmente os seus lucros, né, e o seu valor de mercado que passou a adquirir grandes extensões de terra para projetos de mineração, criação de gado e turismo. E aí, falando de turismo, o próximo passo que eu pretendo dar depois que eu abordar esse primeiro aspecto é estudar um caso específico que é o caso do condomínio do Laranjeiras em Paraty, que foi comprado pela Brascam, caso aqui já não é a Light, é a Brascam. e a compra desse condomínio e a sua construção resultou na necessidade de remover as famílias caissárias que estavam lá para uma outra área. E esse conflito ele está e segue presente até hoje, porque as famílias não têm mais autorização para caminhar, para ir e vir dentro do condomínio. Elas têm autorização só para pegar uma Kombi, para poder pegar para ir. Para elas, para as famílias saírem da comunidade onde elas estão agora, para poder pegar o transporte para ir para Paraty, elas têm que passar pelo condomínio. E... para passar, elas só são autorizadas a passar de Kombi. E se... Aí teve um caso em que a Kombi atrasou e o pessoal ia para a cidade que tinha um jogo que eles tinham que participar e decidiram ir a pé. E a empresa, o condomínio, né, Laranjeiras, entrou com um processo na justiça e o pessoal da empresa respondeu a esse processo por terem decidido caminhar a pé infringindo, né, a regra esse condomínio. E aí, então, avançando um pouquinho em termos de evidências, né, que demonstram um apoio e uma parceria da Light com a ditadura, são as falas, né, as falas públicas, os líderes da empresa. Então, esse senhor que parece que pode é o presidente da Light que mais que mais enfaticamente apoiou o golpe. Então, aqui ele está dizendo, por exemplo, que o governo do João Goulart era infiltrado por extremistas, muitos dos quais de inspiração e direção comunista, justificando, né, o discurso de que o governo do João deveria ser deposto. E depois, já depois do golpe, teve uma outra declaração, dizendo que o novo governo, né, o governo do Castelo Branco, é composto de homens que comprovaram a competência e a integridade e que o Castelo Branco impõe respeito, impõe o respeito de toda a nação. Depois, além do Blasto, o outro grande nome, né, da Light é o Arthur Galotti, que foi presidente da empresa por vários anos e vice-presidente antes disso, e ele tem uma trajetória muito interessante, que até 1938, bom, ele foi, ele nasceu em Santa Catarina, teve uma família de origem italiana, e ele sempre teve esse encaixamento em organizações anticomunistas, tanto que ele fez parte, foi um dos diretores da Ação Integralista Brasileira, que foi criada em 1932, para combater o comunismo já na década de 30. E depois, então, na década de 60, ele foi um dos governores do IPs, que, grosso modo, a gente poderia dizer que é uma reedição, né, da Ação Integralista Brasileira, e esqueçam esse último comentário, porque não é bem assim, mas, enfim, só para dizer que as duas são organizações anticomunistas, nesse sentido. e aí, como eu falei antes, ele autorizou essa votação mensal do IPs, né? Aqui eu trouxe também um reporte de uma carta, um discurso do Eugênio Budan num evento de homenagem ao Antônio Galotti. E aí, o Eugênio Budan, ele tinha sido presidente dessa empresa Great Western, que foi, que não conseguiu, resistir a posicionamento, digamos assim, não amigável do governo pré-golpe em relação às empresas estrangeiras. E aí, acabou fechando, mas a Light conseguiu sobreviver. Então, aqui, o Dão fala que o Antônio Galotti teve a felicidade de, afinal, resistir até 64 e encontrar no Cristelo Branco um governo que compreendia a legitimidade dos interesses da empresa com a coragem de dar-lhe os meios de cumprir sua missão de concessionário. E aí, ele inclui também o papel importante do Otávio Poveiro de Peões, que foi ministro da Fazenda do Cristelo Branco. Continua falando que está hoje entre nós, no caso, ele estava participando do evento de homenagem ao Galotti, isso também é uma coisa importante, né? A presença do ministro da Fazenda num evento de homenagem a um presidente da empresa, muito significativo, sentindo nesta festa o aplauso a seus atos patrióticos de identificação das tribunas de serviços públicos do país. Então, só para... Isso, isso, isso que eu queria dizer. Eu pesquisei esse documento na terça-feira dessa semana. aqui no conservador. E aí, uma outra evidência de um presidente posterior ao Glass, que é o Robert Neaters, quando ele foi questionado sobre o aumento exponencial da empresa pós-64, ele respondeu à revolução. Então, o uso, né? Tudo bem que, naquela época, era comum o uso da expressão revolução, mas o fato de ele falar publicamente sempre dores que a revolução teria sido, a revolução entre aspas, teria sido, né? A razão pelo nome da empresa demonstra, né? Essa relação cordial e parceria. e depois, quando ele foi perguntado sobre a intensificação da regressão depois do AI-5 e fechar o congresso e tudo mais, ele admitiu que estava, disse, consternado com o Alguém que deu uma depressão, mas que, pelo menos, a economia estava estável. Então, no fim das contas, ele ainda estava dando certo apoio. Esse Robert Rinsert, ele foi um cara super influente na política canadense. Ele foi representante, ele chama um representante parlamentar, como se fosse um deputado aqui, e ele foi ministro de vários ministérios lá do Canadá. Então, ele era um cara influente dentro do Partido Liberal, que é o partido, como se fosse o partido que entrou nos Estados Unidos, um pouquinho mais à esquerda, mas bem de centro, não é o partido de esquerda à esquerda. E, além disso, ele também concorreu para ser o líder do Partido Liberal, que é como se fosse o líder, eles chamam a pessoa que vai ser candidata a ser primeiro-ministro. E ele ficou em segundo lugar, então ele quase se tornou o líder do Partido Liberal, que é um cargo altíssimo, e ele perdeu para o Pierre Trudeau, que é o pai do Justin Trudeau, que é o atual ministro. E aí, só para ir concluindo, uma coisa interessante que eu pretendo explorar, é a participação de pessoas da Sociedade Civil do Canadá na denúncia dessa cumplicidade entre a empresa e a ditadura. Então, aqui eu trouxe alguns reportes de conflitos distribuídos para a população, especialmente a população do Quebec. falando do aumento dos lucros da empresa e fazendo uma campanha de boicote a essa cerveja, que se chama Lavate 50, que é uma empresa subsidiária da Brascam, que era muito popular no Canadá. a maioria dos estudantes bebia essa cerveja na época. E aí, com essa campanha, o consumo dessa cerveja baixou bastante. E aí, com isso, o grupo de ativistas militantes que estavam organizando essa campanha conseguiu uma reunião com os integrantes, os dirigentes dessa empresa Lavate. quem conta isso é o Jean-Marc Van der Veidt, que é um brasileiro militante, que foi presidente da Uni e, quando se exilou, passou uma temporada lá no Canadá e ele foi uma pessoa importante nessa campanha. eu tive a oportunidade de conversar rapidamente com ele, ainda vou marcar, ainda vou encontrar com ele nesse sábado, para uma conversa mais longa, mas durante o tempo que eu tive para conversar com ele, ele contou que a Lavate recebeu o Cílio de Gentes da campanha e disse que não tinha nenhuma vinculação com o governo brasileiro, não dava nenhum apoio ao governo brasileiro, mas pelo menos teve então essa tentativa de denunciar. Um outro ponto importante é que esse grupo que coordenou essa campanha também comprou ações da Brascaão para poder ter o direito de participar da Assembleia Anual e ler uma carta, uma carta escrita pelo Manuel da Conceição, que foi um dirigente campanês e leram a carta do Manuel da Conceição na Assembleia Anual da empresa lá em Toronto. Então, isso é uma coisa que também eu pretendo explorar ao longo da pesquisa. E por fim, essa carta dessa revista é deixa eu ver se consigo encher aqui é LAL significa Latin America Working Group que é que era na verdade não existe mais esse grupo é um grupo de pesquisadores e militantes que fazia pesquisa sobre a América Latina e organizava a campanha de solidariedade e eles publicaram uma edição especial da revista deles chamada The Dark Side of the Light O Lago Escuro da Luz Abrascando o Brasil então eu me baseei muito nessa edição especial dessa revista também para preparar essa edição. E por fim só para compartilhar com vocês um pouquinho das inspirações metodológicas eu me baseei muito nesse trabalho publicado em 2016 por um conjunto grande de instituições que fez um estudo bem sistemático e bem aprofundado de várias empresas argentinas então a Argentina é um país com tudo na justiça de transição a Argentina é a grande diferença nesse caso das empresas também eles conseguiram vitórias judiciais importantes vários dirigentes empresariais foram presos e então eles seguem esse sistema de começar estudando o processo produtivo então o que a empresa produz e qual é a história da empresa depois o processo produtivo proveniente na verdade que está errado é conflitivo o conflito a luta de classes o terceiro ponto o processo repressivo quais violações aconteceram em função desse conflito e por fim o processo de responsabilização com base então nos dados da pesquisa desses três primeiros pontos e com base no direito internacional e as fontes que eu tenho para desenvolver essa pesquisa específica da Bratiscan são também os arquivos de memórias reveladas e o acervo da própria Bratiscan lá no Arquivo Nacional Canadense eu tive a sorte de conseguir uma autorização do vice-presidente da empresa para eu acessar esses arquivos eu já solicitei parte cópia de parte dessa documentação que espero eu esteja me esperando no correio lá em casa que eles só mandam por cd eles não mandam por e-mail por razões que eu não sei sei quais e reportagens de jornal eu queria então concluir citando as pesquisas do sociólogo Peter Evans que analisa essa relação entre multinacionais e distintos autoritários com o que eles chamam de triplice e aliança que é uma aliança entre as multinacionais o capital estrangeiro os governos autoritários e o capital nacional numa aliança para combater o sindicalismo então eu também incluo a Light e a Brasca nesse mesmo diferencial teórico que seja assim para ter a ameaça então obrigado pela atenção e fico à disposição para dialogar eu gostaria de começar dando boa tarde também a todas e todos é uma emoção muito grande estar aqui olhando as pessoas presencialmente e vendo os colegas aí na tela também é o primeiro evento híbrido da casa e eu imagino pedir da maior parte ou menos das pessoas que aqui estão então eu gostaria de começar agradecendo a Juliana pela organização do evento e por fazer a mediação também com o Fabrício eu queria começar agradecendo ao Fabrício por ter me contactado para estabelecer esse contato com ele durante a pesquisa aqui no Brasil e mais especificamente aqui no Ciclórico foi uma felicidade muito grande saber que a gente tinha dividido espaços de pesquisa mas que nós ainda não nos conhecemos pessoalmente não tínhamos tido uma troca tão direta então quero te agradecer por isso também Fabrício que é muito feliz com o seu contato Fabrício te parabenizar pela pesquisa a sua pesquisa ela e pela sua apresentação também super didática a sua pesquisa ela pode ser abordada a partir de múltiplas múltiplas temáticas muitos padramentes então a gente vê a chamada para a sua apresentação e a gente pensa sobre o empresariado de padura uma pesquisa histórica sobre o empresariado de padura um campo já bastante consolidado nos estudos históricos a gente tem é uma referência super importante que é obra de trechos mas também trabalhos que já são bastante conhecidos como o Pedro Campos aqui no próprio CPDOC temos uma pesquisadora que se dedica a essa temática que é a professora Martina os colegas da UFMJ o Renato a Ana Carolina a gente não tem mais como dizer que não seja um campo consolidado já é então essa é uma das possibilidades de entrada para o seu tema mas também é um tema que pode ser visto a partir das pesquisas sobre as denúncias internacionais feitas sobre a ditadura durante a própria ditadura e realizadas pela sociedade civil e a gente já sabe como essas denúncias foram importantes inclusive com consequências práticas no Brasil denúncias sobre cultura desaparecimentos etc e com isso ajudava também a mobilizar a sociedade civil brasileira para continuar a realização das denúncias então acho que no caso canadense a sociedade civil canadense tem uma participação super importante para a gente pensar a atuação da Ládio Brasileira pode ser visto também a partir dos trabalhos da CNB completou 10 anos recentemente saíram algumas matérias sobre o legado da CNB alguns pesquisadores mais otimistas outros mais pesquistas outros no caminho sobre o legado da CNB o seu trabalho versa também sobre as consequências das sugestões das recomendações da CNB e por sua vez trata sobre um tema que me é muito caro que são as tentativas de responsabilização que acabam no caminho da judicialização da judicialização muitas vezes não é nem para responsabilizar mas é para conseguir algum tipo de informação então é o caso da sua pesquisa que nasce a partir da pré-judicialização da judicialização que é um caso problemático do Brasil que é o da Volkswagen ela pode ser vista a partir desse prisma também é muito interessante e que não pode deixar de ser mencionado como esses focos de responsabilização eles necessitam de uma pesquisa histórica muito bem feita e como os historiadores e pesquisadores que são da área de humanas sobretudo precisam ter um tipo de preparação de qualificação e aí eu já vou fazer esse comentário me dando a minha primeira pergunta você mencionou o Gilmei eu aproveito para mencionar também que a gente tem uma entrevista com o Gilmei Viana aqui do nosso arquivo do CPDOV que foi composida por mim ela do CPDOV muito boa uma pessoa que está na projetória realmente muito interessante política e de ativismo muito interessante e a minha primeira pergunta é como é o processo de composição dessa equipe que trabalha nesse projeto porque eu imagino que vocês já tenham inclusive durante o processo de pesquisa um cuidado com a questão do vocabulário e a gente já conversou um pouquinho sobre isso mas eu vou trazer a nossa conversa aqui do âmbito do debate porque do ponto de vista do direito e para desembocar no processo de responsabilização que está judicial também o enquadramento jurídico e a perspectiva de um vocabulário adequado é muito necessário você inclusive fez algumas ressalvas sobre a violência sexual e o modo como você estava na violência sexual exatamente nas filigranas jurídicas da questão então eu queria saber como é que vocês trabalham com isso e aí eu fiquei te ouvindo Fabrício pensando como o processo de responsabilização do Brasil ele é ainda controverso para não ser limitado é para não chamar de controverso porque vendo o caso por exemplo da Volkswagen e esses cursos de pesquisa que você tem feito em relação à light de Brasil a gente tem um processo de responsabilização do Estado por conta da lei dos desaparecidos alguns casos anteriores específicos de judicialização da responsabilização movidos por determinados familiares desaparecidos mas que não chegou a ser um padrão eram casos isolados a gente tem tentativas inúmeras do Ministério Federal de responsabilizar individualmente determinadas pessoas por acusação de tortura sobre acusação de tortura mas sempre esbarram em um entendimento do judiciário em inúmeros níveis distintos do poder judiciário acabam esbarrando em uma interpretação da lei de antiga que foi sacramentada pelo Supremo Tribunal Federal em 2010 então a gente vê por exemplo o caso da Volkswagen que não é uma responsabilização judicial estricta porque houve uma corrida ainda na fase de investigação e quase acusação do Ministério Federal mas que é uma responsabilização do CNPJ então o Estado é responsabilizado a empresa é responsabilizada mas os indivíduos as suas ações não são os CPFs continuam imaculados nesse sentido então eu acho que essa é uma questão importante que sua exposição traz para a gente também e aí eu queria que você desenvolvesse mais essa questão da doação e não da reparação porque para quem estuda justiça de transição e para quem trabalha com esse vocabulário dos movimentos sociais com remora verdade e justiça a questão da reparação é um tema muito importante a reparação simbólica a reparação pecuniária e no caso a própria Volkswagen o titular como doação soaria posso estar equivocado mas gostaria de te ouvir falar sobre isso soaria mais como uma boa vontade da empresa em assumir a sua responsabilidade mas isso talvez não tivesse implicâncias mais sérias no sentido de uma responsabilização mais formal a atuação da empresa durante o ditaduto tem uma outra questão e aí vou puxar esse ponto que o Paulo mencionou porque há dois dias a gente leu novamente nos jornais denúncias que o Ministério Federal está fazendo contra a Volkswagen por tortura por causa de violações de direitos humanos de trabalhadores em suas empresas já no fim do início da década do evento se não me engano mas por trabalho na aula do escravo não necessariamente vinculada à retórica e ao enquadramento das violações de direitos humanos durante o período da ditadura e aí eu acho que isso traz para nós uma questão que é muito importante também que é exatamente o que alguns consideram as limitações da Comissão Nacional da Unidade que olhou muito para os chamados casos emblemáticos e o envolvimento com as lutas políticas muito vinculadas das organizações de esquerda armada e como a questão dos indígenas e dos trabalhadores do campo acabou ficando de certa forma subsumida e aí eu acho que gera essa nova denúncia do Ministério Público nos traz novamente para esse debate e por que não se vincula a ditadura então a essas novas denúncias parece que tudo bem que é uma prática que estrapola o período da ditadura mas eu acho que traz essa questão por sempre aqui do nosso debate também e aí eu tenho duas perguntas mais específicas e abro para a participação dos colegas você mostrou para a gente uma lista de empresas que foram indicadas pela isso pelo CAF para serem pesquisados e aí eu fico me perguntando sobre a distribuição regional dessas empresas eu estou achando muitos casos em todos os lugares que eu falo a ditadura aconteceu em outros lugares e o país também então se há o caso de usar para o caso que sai do eixo Rio de Janeiro de São Paulo mas eu queria pensar como é que se deslumbram também denúncias de outras empresas que atuavam em outras regiões e estados do país e não somente na região sudeste e a minha última pergunta Fabrício tem a ver com essa documentação que você há de encontrá-la na sua faixa de correio para o Canadá que é como foi esse contato com a própria empresa com a própria Light porque a Volkswagen mesmo tomou a iniciativa de contratar um historiador próprio para chegar às mesmas conclusões do trabalho evituado à CNV e também do Ministério Federal mas tinha uma chancela da instituição que mostrava também de certa forma uma boa vontade vocês colocam essa boa vontade para as razões ou não e eu fico me perguntando se pode ser pensado como um movimento parecido ou se é uma nova política da empresa com relação ao seu próprio acervo de resto só tenho a te parabenizar e agradecer por me permitir conversar contigo sobre o que aconteceu não sei se eu respondo agora ou se você acha que tem muita coisa para me responder quer juntar mais duas perguntas alguém quer eu estou acompanhando aqui pelo chat ninguém se inscreveu alguém na sala eu fiquei como é Cláudio eu consultou uma pequena interface porque empresariado também no regime militar só que empresariado é o disco inclusive acaba tendo um encontro porque eu estava pensando aqui o dono de uma grande gravadora que era o Alberto Paipa o dono da gravadora continental e tinha negócios com a Alcan também e eu vi que você falou de canadense e da Brascan e a Alcan cabe perfeitamente nesse modelo que você citou inclusive do executivo canadense da Alcan e a Hannah Mining que era uma outra menina americana a Alcan é parceira com um negócio de Baustito de Baustito é alumínio em Minos grande reserva mas o parceiro brasileiro era o capital nacional mas a dúvida que eu fiquei foi se a Brascan está sendo investigada pelo Ministério Público naquela lista que você apresentou como se tem alguma coisa em curso a respeito disso eu tenho uma dúvida para ver é mais sobre acervo você trouxe ali a revista produzida pelo Latino American Working Group e eu queria saber também como você conseguiu esse acesso a esse material e uma outra curiosidade que você mencionou o Rogério que é ministro da fazenda e uma curiosidade é que ele era vice-presidente aqui da FGV durante a ditadura criador também um dos criadores do Instituto do Prazer de Economia e aí eu acho que esse acesso ao CPDOC e ao FGV nesse sentido acrescentou algo a escolha do CPDOC para eu fazer esse intercâmbio tem a ver com o fato de a inscrição de esse acervo além do fato de esses atores que estão visitando o comando e de poder fazer esse diálogo com vocês com certeza posso aproveitar e fazer uma última não é pergunta é só um comentário para o seu acervo mas eu tenho na minha tese eu sempre que o Alistar que é na década de 50 ele continuou até na ditadura também mas eu não fiquei aqui nessa parte mas é interessante como o acervo dele também tem muita comunicação dele antes da Revolução de 30 enquanto ele nos preparativos da Revolução de 30 e isso está no livro de memórias dele também e depois ele tem ministro da agricultura ou ele está bastante articulado no cenário político com empresários de diferentes chãos e no Nordeste e no Sul produtores de mate produtores de mate que são da Argentina que estão comprando terras de um pranque então eu acho que o acervo do seu pedólogo também tem para além dos lugares talvez mais óbvios como a gente olhar as entrevistas que eu sei que você me mudou quando ele deu para casa de outro lugar e do acervo todo eu imagino que tem ainda muita curiosidade da continuidade desse tema com a minha sorte vou começar pelo teu já que está mais perto dessa eu encontrei várias referências a recebi documentos que não o o Júlio Estava mencionou a Light mas principalmente nos anos 30 40 teve uma CBI da Light naquela época mas eu não cheguei a analisar esses documentos ainda porque o foco agora está no período da pandemia mas eu pretendo ler esse documento deixa eu começar então falando respondendo os comentários da Angela de fato tem um comentário uma análise que eu deveria ter feito no começo de antigo que eu pensei que isso é óbvio mas às vezes óbvio tem que ser dito geralmente que é o caráter de classe de golpe a tese principal do Dreyfus essa análise que o Dreyfus faz o caráter de classe do golpe é o pressuposto básico para a gente entender toda essa relação entre empresariado e a ditadura brasileira porque empresas como a Light apoiaram o golpe e eles evidenciaram o golpe e depois os pesquisadores mais recentes pelo campo da Martina da Ana Carolina e da Regina com certeza deram e dão ainda opção fundamental para esse campo de estudos historiográficos sobre empresariais quando eu mencionei que a comissão nacional na verdade a inserção de um capítulo sobre isso na relatório final do CNP foi perpácio significativo eu me referia a o processo de responsabilização judicial das empresas porque uma coisa é o campo historiográfico que tem impacto mas que não tem impacto com vista judicial no campo da justiça de transição então foi isso que eu mencionei que foi o primeiro passo no sentido de tentar dar uma visibilidade que extrapola o campo da pesquisa da academia de historiográfico é então claro que eu concordo que ele já existia um campo solitário antes da CNP e gostei bastante dessa leitura que você faz da minha apresentação nos vários ângulos nos quais a gente pode ler esse gêneros então das leituras internacionais legado da CNP é o processo de judicialização é a importância do processo historiográfico do processo de judicialização é e aí você me perguntou sobre a composição da equipe que está conduzindo sobre a Josapar deixa eu abrir aqui são mais ou menos uns 20 pesquisadores eu até tinha pensado em colocar isso no slide e acabei assistindo eu achei que não fosse mas o projeto é coordenado pela professora Alexandra Gasparotto que é professora de história da Federal e tem uma coordenação colegiada que é formada com a professora Ayrton Pereira da Universidade do Estado do Pará a professora Leonie Pendeiro do CIPPA o Gilnei Viana o professor Sérgio Sauer da UNB e a professora Denise Alton Pires também da Universidade do Estado do Pará e aí a gente tem uma divisão por GTs são três GTs o primeiro deles é o GT Entrevistas e aí não sei se eu leio os nomes todos são muitos eu acho que não precisa ler os nomes todos aí depois tem um outro GT de documentos aí o outro GT para fazer sínteses e análises bibliográficas e aí um outro GT de articulação com movimentos sociais isso é uma coisa importante porque como a Comissão Camponesa foi informada a partir de uma demanda dos movimentos sociais para a gente é super importante que essa pesquisa esteja sendo conduzida em diálogo com os movimentos sociais a gente gosta pelo menos o pessoal que está à frente da pesquisa gosta bastante da perspectiva da ciência pública eu gosto do Michael Burawoy que foi presidente da Associação de Sociologia dos Estados Unidos que trabalha no conceito de sociologia pública e defende que a sociologia deve ser feita não a partir do que o sociólogo pensa que deve ser pesquisado mas a partir de um diálogo com organizações de sociedade civil para definir um projeto de pesquisa em conjunto porque esse projeto atende as necessidades do público e não do pesquisador sozinho e por fim um GT para lidar especificamente com as questões judiciais dos termos como você me perguntou então nesse GT são três advogados o Eduardo Araújo da UFPP que é professor de direito o José Carlos Moreira da UFSS que foi o José Renato Faldamere que é da Católica de Pelotas e o Jonei Viana que não é advogado mas tem uma trajetória enorme que ele dá a conhecimento necessário para isso deixa eu ver as outras questões então por exemplo o subtermo estupro foi uma sugestão por exemplo do 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 Eduardo que é um que é um que é um que é recente e aí o outro comentário sobre a responsabilização do CNPJ e não do CPF é um debate interessante porque na Argentina eles responsabilizam o indivíduo que seria o CPF lá da Argentina por isso que os dirigentes foram presos e responsabilizados individualmente aqui por enquanto o foco tem sido a empresa eu confesso que eu ainda não tenho elementos para explicar né para levantar uma hipótese porque isso mas até o momento esse tem sido forma é um ponto que eu ainda pretendo desenvolver e depois sobre o uso do termo doação não para ação é é uma evidência de como que a empresa no meu entendimento tentou fazer o irmão uma limonada né e a empresa viu nisso uma oportunidade de melhorar a sua imagem e quando você faz uma doação o pressuposto é de que você está fazendo uma ação de generosidade como se não tivesse um mal feito a ser reparado então o simples uso que na palavra demonstra bastante o entendimento que a empresa tem acesso por mais que a empresa tenha admitido mal feitos e violações essa responsabilização ela foi limitada foi 100% como os atingidos costariam que tivesse sido e aí por coincidência essa semana o caso da fazenda está ali não veio à tona né pensado que a a divulgação da imprensa saiu antes da imprensa internacional do que aqui no Brasil e aí uma coisa que eu destacaria sobre esse processo é o papel do padre Ricardo Rizem foi ele um dos principais líderes nesse processo de responsabilização da Fox do que ele foi presidente da CPT da Comissão Pastoral da Terra lá no Pará e ele juntou toda a organização ele foi responsável por fazer esse processo de mobilização que o Ministério Público assumisse essa investigação então para ver como que eu gosto bastante que é um texto do Matt James que é um professor que eu conheço na data e tem um texto sobre a justiça de transição como as impermanências da justiça da transição como algo impermanente impermanente no sentido de que nada é para sempre o relatório da Comissão da Verdade ele nunca vai ser para sempre ele só é um passo para que novas leituras sobre o passado sejam feitas e essa nova leitura também vai ser provisória ou impermanente que vai abrir espaço vai abrir caminhos para uma nova leitura então o olhar sobre o passado ele está sempre em construção sempre sempre revisto então eu acho que eu posso e a a pesquisa e a responsabilização e o processo de responsabilização da Volkswagen do Sul do Pará só aconteceu porque houve esse processo anterior de responsabilização no âmbito da fábrica de carros depois a outra pergunta é como foi o diálogo com a empresa agora com o acervo com o fio no caso eu primeiro busquei os documentos no site do arquivo nacional lá do Canadá daí eu vi que o acesso era restrito e para ter acesso precisava uma carta de autorização do vice-presidente de assuntos legais da empresa aí pensei nossa mas é isso mas vamos tentar aí conversei com mil pessoas pediu opinião para mil pessoas e depois de ter ouvido gente eu escrevi uma carta que eu também mostrei para mil pessoas para e aí mandei essa carta então nessa carta eu falei quem eu era e que eu estava fazendo uma pesquisa sobre a relação entre o Brasil e o Canadá no ponto de vista sociopolíticos sociopolítico econômico e a Brascam por ser uma das maiores empresas canadenses no Brasil tinha um papel importante nessa relação entre o Brasil e o Canadá e aí pedi a autorização base nisso e para minha surpresa em meia hora eu recebi um e-mail retornando dizendo eu autorizo isso só isso e aí foi isso foi fácil o que está me dando mais trabalho é a burocracia do arquivo nacional de lá porque tem que mandar com antecedência e obter óbvio por exemplo digitalizar vários arquivos e demoraram mais de dois meses para processar isso e depois depois de eu ter pago tem uma taxa para pagar eles não mandam por e-mail eles mandam por cd então por isso que agora esse estado já acabou e aí depois a outra pergunta é se a Brasília está sendo investigada agora pelo Ministério Público não está quando o CAF estava fazendo aquelas porque antes disso antes de publicar o edital o CAF fez várias reuniões pesquisadores interessados no tema para receber sugestões e eu sugeri a impulsão da Brasília mas a minha sugestão não foi incluída mas pelo menos a dor foi então eu decidi fazer a pesquisa própria mas eu estou feliz de que pelo menos tem uma rede de pesquisadores fazer pesquisas sobre outras empresas que me dá suporte do ponto de vista metodológico eu acho que a Ângela me perguntou também sobre a escolha das empresas sugeridas isso é é uma pergunta que eu também tenho como foi esse processo porque a gente fez uma reunião com o CAF e a gente apresentou a demanda de que seria importante a inclusão de uma empresa que tivesse tido responsabilidade na relação de direitos com a opção da camponeses e a gente sugeriu a JUSAPAR e aí apresentou a gente de uma comissão com a várias evidências da responsabilidade da JUSAPAR e eu acho que então isso foi levado em consideração e um dos argumentos que a JUSAPAR atua no Norte e o Edson que é o coordenador do CAF compartilhou que eles tinham interesse em incluir empresas que fugissem do eixo do São Paulo então por isso que tem a Paranapanema que também atua no Norte a Itaipu que atua muito fora do Nassu a Aracruz ainda é sudeste pelo menos Espírito Santo e a Porto São e não sei exatamente onde além de Espírito Santo que sempre tem e são essas de fato a maioria é do de mesmo sim a Petrobras é atual solucionou é melhor pode dar uma segunda abordada tem uma outra pergunta que eu tenho que abordar mas só para concluir esse assunto sobre a definição o MPF também deu contribuições também participou da seleção das empresas e aí por isso que eu digo que quem de fato se foram os dois do CAF e o MPF juntos ou se foi um que teve mais influência que o o depois a última como eu consegui acesso a essa revista né foi pelo arquivo nacional porque o jamaico poder vai tem uma lista enorme de vários documentos dessa campanha para denunciar a publicidade que está a light abraçando então esse documento estava lá mas se não fosse por ali eu devia conseguir no próprio acervo desse que eles têm o acervo deles está disponível lá na universidade de New York e eu tenho uma uma visita para isso ser marcada para para julho então eu pretendo ver se tem outros documentos que não estão aqui no instituto não e estejam lá é isso nós temos duas inscrições dessa vez é precisamos de zungar a Ira Gavir e o Paulo Leal a gente pode ir nessa hora parabenizar vocês estão me ouvindo bem gente primeiro evento híbrido também estou nessa coisa vocês estão me ouvindo bem parabenizar o Fabrício eu acho que é uma empresa uma empresa é ótimo uma palestra super importante para a gente e aí eu sou doutoranda também o seu som ficou de repente mais baixo pode ser porque eu afastei aqui melhorou um pouco tá e sou doutoranda aqui do Sopedó aqui também pesquiso trabalho numa pesquisa aqui de educação patrimonial e estou tudo comecei a estudar também justiça militar há muito tempo desde 2015 e também essa relação do empresariado com a justiça militar é uma coisa que tem me chamado muita atenção assim nos últimos anos e aí eu queria saber assim Fabrício se você encontrou que você falasse um pouquinho mais sobre o seu material da justiça militar como que você trabalha ele acredito que a Ângela está sendo uma ótima ajuda para você nesse processo porque a Ângela é super generosa me ajudou muito no mestrado acredito vai me ajudar demais no doutorado também e também te perguntar se você encontrou alguma informação dessa relação do empresariado com a justiça militar que é uma coisa que tem me chamado muita atenção nos últimos anos mas obrigada parabéns boa tarde a todos inicialmente eu quero parabenizar o Fabrício por compartilhar aí conosco uma pesquisa tão relevante como bem foi mencionado aí para fora do eixo Rio-São Paulo e a minha dúvida é que tipo de documentação Fabrício você utilizou para chegar a essa vinculação entre esses agentes privados esses jagunços e essas empresas essa é a minha pergunta obrigado eu não tenho usado muitos arquivos da justiça militar por enquanto mas na pesquisa sobre a ajuda a par a equipe sim tem usado bastante atributos da justiça militar principalmente o inquérito policial militar que foi compulsivo ainda nos anos 80 o conflito aconteceu no início dos anos 80 e já em 85 logo depois da morte se iniciou IPM então é a partir principalmente desses IPMs que desse IPM que a gente tem conseguido informações sobre esse jagunço então na verdade o senhor responde as suas perguntas mas para além para além do IPM tem também denúncias da CPT da época falando da relação entre esses jagunços e a empresa que evidenciam a contratação de jagunços por parte da justa então é por isso que que a gente identificou essa vinculação mas como eu mencionei uma das principais dificuldades é identificar a vinculação entre jagunços especificamente a identidade do jagunço com a empresa do PIA por exemplo essa que é a principal dificuldade porque os documentos mencionam por exemplo a contratação dos funcionários pela Josapar mas a gente sabe que a Josapar era esse grupo formado por várias empresas subsidiárias então falta identificar essa condição específica mas a condução ainda da pesquisa para identificar isso para enfrentar essa coisa e a fragilidade do vínculo também né também trabalhador serviço de empresa mas possivelmente não tinha nenhum tipo de vínculo formalizado então para fins probatórios esse tipo de vinculação era um ambiente sensível é comprovar a instituição por isso que a nossa intenção é juntar o máximo de evidência possível para formar um corpo probatório e dificilmente a gente vai encontrar um documento só que seja o suficiente para comprovar o vai ser uma junção do país posso fazer mesmo no ministério do federal é o grupo de justiça de transição está bastante ativo sim eles têm 13 grupos relacionados a justiça um outro que se chama memória e verdade e um outro focado em questões indígenas se chamam cada um deles está em uma repartição diferente dentro do ministério público se não lembrava o memória e verdade está dentro da procuradoria federal dos direitos do cidadão e os outros dois estão em procuradorias regionais não recordo agora exatamente quais mas sim o ministério público federal tem tido papel fundamental na responsabilização dos perpetradores e na solicitação de reparação para as fititas dos atingidos tem casos do tem casos dos tem o caso de vários casos de tem é eu me recordo agora de todos mas tem uma lista significativa de casos em que o ministério entrou como ação de responsabilização de perpetradores solicitando a reparação das vítimas então eu diria que o ministério público federal tem papel crucial interessante você falar porque a nossa comissão de antitia ela não está fora desse processo para ser conduzido a gente tem uma instituição pensada para idealizar o regime do judiciário político que está alijado do processo vinculado a um ministério que desautoriza o trabalho a finalidade para a qual a instituição foi criada e precisa de uma outra instituição vinculada ao judiciário para pensar essas questões de imparação um processo de justiça constitucional bastante suigênito de uma transição que não acaba uma transição gerúndica não acaba essa é uma questão interessante porque eu até trabalho com isso um artigo sobre perda justiça e transição uma das razões pelas quais a condição da justiça não consegue ter continuidade é o fato de que os membros da justiça são indicados pelo governo federal poder executivo e aí os membros vão ser trocados à medida que os governos mudam por isso que agora todos os membros foram substituídos a mesma coisa que a comissão é uma sugestão que a indicação pelo menos de parte dos membros dessas comissões não seja pelo poder executivo seja outros mecanismos seja pela sociedade civil ou por poder legislativo até tem um indicado legislativo e um da sociedade civil também tem isso mas a principal ponto de indicação indica a maioria ainda é o poder executivo ainda tem controle e aí o mecanismo que a gente propôs de certivo é que se criem mecanismos que tirem o controle majoritário do poder executivo e mais para os próprios conselheiros para viver independência funcional para que se tire essa condição política e aí é por isso que o Ministério Público continuou podendo atuar ter relevança os procuradores não são demitidos ao sabor do senhor tem mais algum comentário final e uma última pergunta bom então gostaria de agradecer imensamente ao Fabrício a Ângela a todas e todos que estão presentes na nossa primeira experiência de ver espero que tenha dado certo todo mundo perguntas e comentários obrigado a agradecer vocês Obrigado.